Você já deve ter reparado na botonier, aquele ramo de flores que alguns noivos usam na lapela do paletó em seus casamentos. Mas você sabe como surgiu a tradição de usá-la? Essa história remete à Inglaterra do século XIX e ao noivado do príncipe Albert com a rainha Vitória. Vitória deu ao príncipe um pequeno ramalete com suas flores preferidas, e ele colocou as flores na lapela do seu paletó. A partir daí, tornou-se uma refinada tradição, os noivos no dia do casamento usarem uma flor na lapela, presa do lado esquerdo do paletó com um alfinete pequeno. Por ser elegante e também por simbolizar todo o romantismo do momento. E geralmente, as flores dos pais e padrinhos são iguais, e a do noivo diferente, já que o destaque da festa deve ser ele. É o cravo branco para o noivo e o cravo vermelho para o padrinho, o mais tradicional. É o cravo branco para o noivo.